Já são quase um mês de angústia, dor, mas também muita esperança. Nós não trabalhamos mais, nós estamos vivendo em prol da recuperação dela e acompanhamento. Porque quem vai recuperar a saúde dela é Deus e abaixo dele colocou os homens, aqueles anjos de pessoas que estão lá cuidando dela. O João e a Ceziane aguardam a recuperação da filha, Maria Eduarda, de 16 anos. A estudante se acidentou nessa escola estadual de Aparecida de Goiânia, no início do mês passado. Duda, como é conhecida, bateu a cabeça ao tentar dar um salto mortal no ensaio de uma apresentação escolar. A estudante está internada na UTI em estado grave. Segundo a família, na última semana ela apresentou uma pequena melhora. A evolução surpreendeu. Do dia 19 ao dia 22, que o dia 23 foi a reação dela, considerado assim, para nós que somos cristãos e buscar amar Deus é um milagre. Porque no dia 22 eles achavam que o estado dela chegou a gravíssimo mesmo. Aí nessa semana que passou, veio evoluindo, cada dia. Mas está lá, o estado é grave, permanece. Permanece grave, mas com melhoras clínicas. Minha filha vai voltar para casa como um bebê, vou ter que ensinar tudo de novo, a andar, a falar. Então, eu vendo, eu vendo ela daquela forma, ela reagindo no tempo dela, já é bênção de Deus, já é um milagre, minha filha é um milagre. A família de Maria Eduarda conta que a escola demorou para prestar socorro. E houve uma sucessão de erros. Teve negligência, a omissão de socorro. Teve omissão, se eles tivessem dado os primeiros socorros à minha filha, não teria gravado o caso dela, né, não teria gravado. Não que isso venha falar para o médico, falou isso, mas todo mundo sabe que quando você tem uma omissão de socorro, quando nós tiramos uma habilitação, gente, ali é ensinado que se você envolver num acidente de trânsito, você com vítima, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para a pessoa ficar calma, chamar o atendimento médico, isso não foi isso. Quem fez foi a minha mulher, quando chegou lá, que solicitou isso. Após um tempo, os coleguinhas que ligaram aqui, então, houve. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se houve negligência durante o socorro. Ao todo, oito pessoas já foram ouvidas, dentre elas, alunos e professores. Os professores relatam que, inicialmente, a jovem apresentava, possivelmente, um quadro de ansiedade, porque estaria próximo de uma apresentação, e isso era comum entre os jovens no colégio, durante as aulas, então eles acharam que não teria toda essa gravidade, até porque a jovem não estava se queixando de alguma dor depois da queda, ela só mostrou uma alteração de comportamento no sentido de estar muito agressiva. A polícia também vai investigar se pode ter ocorrido um erro por parte do SAMU. Segundo a investigação, os socorristas se recusaram a colocar a estudante dentro da ambulância. Pudemos perceber essa coincidência nos depoimentos, tanto da família, quanto do pessoal do colégio, que a equipe médica do SAMU não quis colocar a jovem no interior da ambulância. Então, queremos saber qual foi o motivo, o que eles conseguiram perceber no momento, porque até então, todos nos disseram que quem conteve a jovem foi a própria mãe. De acordo com os depoimentos, o pessoal do SAMU teria achado que a jovem estava numa crise de surto psicótico ou sob efeito de alguma substância entorpecente. A polícia quer agora ter acesso ao laudo médico de Maria Eduarda e ouvir os profissionais do SAMU. Nós já mandamos um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, estamos aguardando essas informações para poder intimar essas pessoas que prestaram socorro a Maria Eduarda. Os pais de Maria Eduarda, claro, querem que a filha se recupere logo, mas também que o caso sirva de exemplo para aumentar a segurança nas escolas. Se você não leva seu filho para a escola, o Estado pode te acionar na justiça, se os pais não dão educação para o filho. Mas a partir do momento que você põe ela lá dentro, eles são responsáveis por eles, só isso. Eles têm a tutela deles, né? Têm a tutela dos nossos filhos, então eles são responsáveis.